Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Quem não conhece a trajetória do cantor Gustavo Lima, pode até acreditar no que ele fala nesse vídeo. Esse dia, precisando de dinheiro, fala comigo. Eu também não tenho. Pelo menos a gente desabafa. Com uma carreira consolidada, o patrimônio do artista em outubro do ano passado foi avaliado em 150 milhões de reais. O cantor Gustavo Lima acabou de comprar uma Lamborghini Urus na cor amarela por 3 milhões de reais. Ele fez essa compra na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E detalhe, dessa que ele comprou, só existem 20 no Brasil, todas têm dono e nenhuma está à venda. Por isso, nós estamos mostrando um Porsche da mesma cor e está avaliado em 400 mil reais. Neste momento, o Gustavo Lima reclama da falta de dinheiro, mas a gente sabe que não é todo mundo que se pode dar um presente de luxo como esse. Nós estamos em uma concessionária aqui em Goiânia, onde os carros são usados. Mas o mais barato custa 300 mil reais. E o mais caro é esse Porsche, modelo 2020, avaliado em 1 milhão e 300 mil reais. Gustavo Lima tem uma lista de bens luxuosos. Os carros são uma particularidade do cantor. Ele tem um Chevrolet fabricado em 1972, uma raridade que vale 60 mil reais. Ele tem um Cadillac, avaliado em 850 mil reais, uma Ferrari que custa mais de 1 milhão de reais. Outra Lamborghini, de 4 milhões e 300 mil reais. Sem falar no Lincoln Continental, de 1978, estimado em 200 mil reais. E detalhe, o mercado de carros de luxo não foi atingido nessa pandemia. Muita gente está comprando carro, carros caríssimos para o nosso bolso, mas carros dentro das condições de muita gente. É um mercado que não tem crise. É um valor agregado que realmente, para esse tipo de carro exclusivo, como você falou, é igual ao com o Gustavo Lima. O único carro à venda que tinha no Brasil seria aquele. E por pouco não veio aqui para a loja nossa, para o nosso estoque. E detalhe, só existia uma dela aqui em Goiânia? Em Goiânia tem uma unidade já de um carro desse, agora vai ter a segunda com o do Gustavo Lima. E onde que esses carros passam? Porque a gente não vê. É carro de final de semana e muito pouco. É carro de passeio realmente. É um valor aqueditivo alto que a pessoa nem tem muito tempo para aproveitar esse veículo. E parece que na pandemia as vendas dobraram. Dobraram. Essa linha de carro de luxo que a gente fala de acima de 1 milhão, hoje você não tem a entrega em lugar nenhum. É um carro que você tem que fazer pedido, incrível que pareça. Um carro desse, como esse Porsche, fica quanto tempo aqui na sua loja? Esse é um carro de um giro mais rápido. É um carro que com menos de 30 dias eu faço a venda dele. É um carro de giro rápido. Mesmo desse valor, mas é um carro de giro rápido. Tem muita gente rica aqui em Goiânia? Bastante. Olha para a vez, gente. Esse carro aqui é o Porsche. É um dos mais caros. Mas todos esses outros carros também são Porsche. Também. Também tem vários Porsche aqui junto, né? Qual que é a diferença de um para o outro, assim, o básico? Basicamente o motor, tá? O que mudaria de um carro para o outro é a motorização, que faz valor, né? Igual você fala, você pula de 400 para 1 milhão e 300, tá? Esse é um carro conversível, um motor mais elevado, seja um carro mais caro. Tem aquele carro azul ali, um Mustang, que esse carro também é caro. Bom, aquele Mustang, por exemplo, é um Mustang 2017, é a única venda no Brasil. No Brasil tem quatro unidades e uma única venda está aqui hoje no nosso showroom para vender. Para vocês terem uma ideia, esses carros são luxuosos, todos eles são importados? Todos importados, tá? Hoje, na realidade, a maioria dos carros no Brasil, a maioria são importados. Peças vêm de fora, né? Então, agora esse nível de carro que vem de fora e que com essa pandemia que demora a chegar, então teve esse boom de mercado, né? Nesses carros acima de 1 milhão. Então, realmente é um carro que para quem vai comprar um carro de 1 milhão não tem crise. Gustavo Lima também tem um jatinho com bar, mesmo modelo, usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, avaliado em 48 milhões de reais. O mineiro também é apaixonado por embarcações. Foi ele que comprou o iate Lady Laura 4, que pertencia ao cantor Roberto Carlos, pela bagatela de 25 milhões de reais. Logo virou o iate embaixador. Sem shows, por causa da pandemia, Gustavo inovou em 2020 e criou as lives super produzidas, com palco, músicos, luzes e muito glamour. Mesmo com tantas restrições, ele teria faturado 10 milhões de reais. O pai do Samuel e Gabriel tem uma casa de 50 milhões de reais, que até virou meme na internet por causa do tamanho do imóvel. Diga-se de passagem, digno de um embaixador. O cantor gosta de luxo e não abre mão do conforto e dos carros milionários. Quer saber de uma coisa? Vamos embora para casa? Partiu. Comprei, esse é meu. Tchau, Gaiane! Tchau, Gaiane! Tchau! 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 Obrigado.